Filho, por que você se encontra tão triste assim? Não sabendo por onde passar, já perdeu a direção Sou eu quem conhece o teu passado Sou eu quem conhece o teu sofrer Por onde passar eu contemplo o teu viver Filho, eu estou aqui Vim pra te ajudar Na luta você vai vencer e vitória terás Lembra que fui vencedor Pendurado naquela cruz Não foi fácil, mas eu suportei toda aquela frição Suportei toda aquela amargura Pra te dar a salvação Mas você não quer saber de mim Não quer saber de mim As vezes na luta da vida Vem o desespero Os meus olhos contemplando E teus olhos chorando Mas o teu coração machucado e ferido Mas para tudo isso tem a solução Filho, levante a cabeça Me dê as mãos Filho, eu estou aqui Vim pra te ajudar Na luta você vai vencer e vitória terás Lembra que fui vencedor Pendurado naquela cruz Não foi fácil, mas eu suportei toda aquela frição Suportei toda aquela amargura Pra te dar a salvação Mas você não quer saber de mim Não quer saber de mim Mas eu te amo Não quer saber de mim 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 E aí